E aí rapaziada, começando o vídeo já resolvendo uns BO Relezinho não aguentou, acho que deu pau A ponta dele é aqui onde conecta o fio que vai lá pro compressor Ele tá um pouco derretido Quando liga esse fio aqui, ele até faz barulho Mas ele não liga o compressor pra acionar Pra encher no cilindro, né, pra ele conseguir levantar o carro Então vamos resolver alguns BO, espero que seja isso também, né Eu vi que o fusível tá normal Espero que seja esse relê Já peguei a especificação dele aqui Vou lá pegar agora, vou lá comprar E vamos trocar pra ver se esse é realmente o problema, fechou? Então é isso daí, começando mais um vídeo pra vocês Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o like Compartilha o vídeo aí caso você goste Neste vídeozão a gente vai tá dando um rolezão de celta Mas primeiro, vamos resolver esse BO aqui Eu vou lá e comprar E eu volto aí pra mostrar pra vocês Se esse realmente era o problema do carro Relêzinho em mãos Já comprei Mesma especificação, quando chegar lá no outro eu mostro pra vocês Comprei dois, na verdade Pra já deixar de reserva O da Saveiro, rapaziada, ele não é com relê Ele é disjuntor E aí eu nunca passei por isso Nunca dei o SBO, né Porque lá na Saveiro é disjuntor E aí no celta é esse daqui Mas vamos ver, né Vamos trocar lá Talvez seja um defeito de peça lá Porque aqui, como eu falei pra vocês Aqui nessa parte onde eu ligo o compressor Lá tá um pouco derretido E aqui tá normal E ele é retinho, lá tá torto Então com certeza é isso daqui Mas chegando lá a gente troca E vamos ver se é isso mesmo Pegamos aqui em casa Mostrar pra vocês aqui O mesmo relê Mesma especificação Igualzinho os dois Igual tudo Eu vou trocar os fios aqui Vou colocar na mesma posição Pra não me perder Como eu não consigo fazer com as duas mãos aqui Eu já volto pra mostrar pra vocês aí Se vai ligar ou não Troquei, ó Novinho Já coloquei os fios aqui Depois eu vou dar uma organizada Nisso daqui Ó, o antigo Como eu falei pra vocês, ó Onde liga lá o fio do compressor Ele tá torto, ó Tá meio derretido, né Então Vamos ver aí Se vai Se vai ligar agora Aqui é o botãozinho Ó, o botãozinho Ele fica aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Tic-taczinho Fica aqui embaixo Era isso aí, né Aí o compressor acionou Lá atrás E aí já era Tá funcionando Agora vamos dar uma organizada nesses Vamos dar uma organizada nesses fios aqui Aí, rapaziada Antes de ir pro rolezão Muita gente me perguntou aí A altura máxima do Celta Essa é a altura máxima aí da traseira, né E essa é a máxima da dianteira Dei uma lavada nele, ó O bagulho tá no brilho Preciso passar um pretinho de novo Porque eu peguei uma chuva aí Acabou saindo Né E aí saiu o brabo A altura de rodagem dele A traseira Na roda E aqui na frente Ela fica mais ou menos aqui, assim Entendeu E rapaziada Esse carro aqui Ele tá levantando um pouco torto A frente A traseira não Deve ser alguma sujeirinha Ali no bloco de válvula Porque o cilindro desse carro aqui Ele é de ferro Ele não é de alumínio E aí acaba criando um pouco de ferrugem Por conta do compressor Cria o ar e tal Fica armazenado lá A umidade cria ferrugem Por ser de ferro E aí acaba sujando as válvulas Se vocês quiserem um vídeo aí Que eu faça Limpando o bloco de válvula Deixa aí nos comentários do vídeo Que aí eu vou tá fazendo Pra ajudar Quem tem suspensão ar aí Porque às vezes é uma manutenção Que é fácil de fazer É simples Dá pra fazer em casa E você acaba Gastando aí pra fazer Tá E no rolezinho de hoje Rapaziada Vou colar ali no Tem que passar ali no correio Pra mandar os adesivos Duas pessoas aí A mais compraram Quem quiser garantir o seu Tem um adesivinho Que é o da Saveiro E o adesivinho Normal Aí do canal Esse daqui É o normalzinho E esse daqui É o da Saveiro Fechou? Então quem quiser garantir o seu aí Dá um salve nos comentários Ou no direct Lá no Instagram Da Saveiro Que eu Vejo a melhor forma aí E envio pra vocês Fechou? Então é isso aí Vou posicionar a câmera aqui E partir pro rolezinho Bora começar o rolezão Rapaziada Resolvendo uns bela hoje Espero que a filmagem Esteja boa Eu tentei fazer uns vídeos Rapaziada Semana passada Pra vocês De role Mas era com o celular Mas não ficou muito bom Por causa do posicionamento Da câmera Mas espero que aí Com a GoPro Fique melhor Tchau 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 Rapaziada Cheguei aqui Já volto com vocês É rapaziada Indo embora aqui já Eu fiz as postagens Então é isso aí Quem quiser adquirir o seu Só dá um salvinho lá no Instagram da Saveiro Vai estar aí na descrição do Do vídeo O link Fechou? E aí eu mando pra qualquer Cidade aí do Brasil Só dá um toque Partiu e bora pra casa Se liga na lambadinha aqui Baga e pega E aí 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 O que é isso? Minha malvada, bandida treinada, deixa as inimiga pra amar Se tiver mulher me chama, isso aqui do DJ Pedro, que eu te traz amiga, porque sozinha não tá Então vem fazendo agachamento, diz que esse é seu talento, se não fosse eu não ia te chamar Tchau 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 Tchau